28 aqui ó, ponte do madeirinha estamos ali embaixo do Orlando Léo ali companheiro aqui ficou escuro aqui pro rapaz vai vendo aí vai pra você ver nossa senhora tubarão que que é isso meu Deus do céu vamos olhando aqui vai pra você ver atualmente aqui parece que é da Simone aqui meu pai amado o cara sobreviveu de novo aqui porque se cai lá embaixo, vou falar pra você foi eu no diferencial